Tipos de bêbados? Meus amigos eu sou gay Vimos nossos anos de novo Bora se ver Vimos a coisa de novo Eu não to gritando mano Relaxa que ta tudo em paz É tudo nosso Eu to falando baixo Alguém ta gritando aqui? Eu lembro da barriga Com todo respeito mano Sua mãe é o maior bucetão mesmo Tomou no cu também Calma Calma o caralho você também Ta tirando mano É porque você é meu amigo não Que eu não sinto a mão na sua cara Filha da puta Esse cara não tem nada a ver com você Nada a ver com você Você é a mulher da minha vida Ta? Liga pra mim Puta que pariu Por que que eu mandei mensagem pra ela? Por que que você não toma uma porra do celular da minha mão? Ai caralho Comi essa velha é fácil mano Comi a sua mãe de pau mole É nóis mano Dá um abraço aqui caralho Ô mano Ô ô ô ô Do retrato dá um abraço mano Isso é da hora Dó da hora essas fotos A vida é uma merda Descobê Tá falando com quem ai? Tô falando com quem ai? Tô falando com quem ai? Respeita seu pai o que mano? Você vai achar ruim eu como ele também Descobê Seis Três Tem pr스 Ta There Tem pras Tomei, tomei, tomei